Música 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 Vamos perder, né? Pega a tua esquina Eita Eita Vamos comer um bolo Música Música Desce Música Música Vai ficar dos baú disso aqui, mano. Que baú agora não, hein? Vai ficar desuso isso aqui agora Música E aí Música Eu tô bugado Música Tá roubado um pouquinho Música Música Vou tomar bugado aqui tudo Caraca Música 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 Ihh, morri Morri, parco, velho O meu ficou bugado Agora eu só tenho que te achar onde você está Ó, tem um cara bem aí Que acabou de cair Você tá me vendo? Você tá me vendo, brother? Vou me jogar no chão Ah, eu vou nascer mesmo que eu morri Vou ver você matando esse cara Acertou? Não Vai, querido? Vamos lá Ah, achei Marcos é uma machadinha Simbora, Marcos Vamos ganhar, vamos morrar Eu ganhei uma pra você Você ganha uma pra mim Um, dois, 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 dois Vamos lá. Vamos lá, Marta. Tem uns caras fazendo time aí. Caraca, que bosta, hein? Poxa, esses caras estão desulaçando. Então... Vamos lá. 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 Vamos lá.